27 jogos que vão bombar no segundo semestre de 2015. De julho a dezembro de 2015, fãs de todas as plataformas vão se encantar com uma lista bem generosa de jogos imperdíveis. Confira os principais deles a seguir. God of War 3 Remastered reconta as aventuras de Kratos agora no PS4. Quem é fã de velocidade ganha uma alternativa com F1 2015, o jogo da Codemasters para a atual temporada do automobilismo. A coletânea Rare Replay promete derramar lágrimas dos veteranos e trazer um novo mundo aos novatos. São 30 jogos clássicos da desenvolvedora, de Battletoads a Banjo-Kazooie. Também no Xbox One temos Gears of War Ultimate Edition. Esse é um remake do primeiro jogo da franquia com fases inéditas e um visual renovado. Um aguardado exclusivo do PS4 é Until Dawn. O título lembra Heavy Rain e conta uma história de terror com diferentes possibilidades. Em setembro, prepare a sua carteira, porque os lançamentos não são poucos. O mais esperado é Metal Gear Solid V The Phantom Pain. O jogo de mapa aberto com Big Boss é o último da parceria entre Konami e Hideo Kojima. Mad Max promete perseguições insanas de carros modificados e muita ação em um mundo aberto pós-apocalíptico. O game deve bombar com o sucesso do filme Mad Max Estrada da Fúria. Fãs do encanador da Nintendo vão soltar a imaginação em Super Mario Maker. O jogo é um grande e completo editor de fases que recria níveis com um visual de diferentes gerações. Os motores já estão quentes para a Forza Motorsport 6, que tem um visual incrível. Serão 26 localidades com pistas e 450 carros diferentes. Já os gramados, multipataforma serão ocupados por FIFA 16 e Pro Evolution Soccer 2016. Os dois jogos têm melhorias gráficas e técnicas, deixando as partidas de futebol mais fluidas e realistas. Qual lado você escolhe? A temporada do basquete também está garantida. NBA 2K16 promete realismo na experiência da NBA com um modo carreira aprimorado e profundo. E os esportes não acabaram. Tony Hawk's Pro Skater 5 traz o skate de volta para o mundo dos games e tenta recuperar o antigo prestígio da série. LEGO Dimensions faz uma série de universos diferentes colidirem, e quem sai ganhando é você. Universos de Batman, Senhor dos Anéis, De Volta para o Futuro, Caça Fantasmas e muito mais estão juntos em um só game. Outro mês fenomenal é outubro. Na lista, o retorno triunfal de dois games musicais. Rock Band 4 quer ser a plataforma definitiva para você tocar músicas com seus amigos, dando importância ao modo carreira. Guitar Hero Live foca na experiência de apresentações ao vivo e apresenta um novo controle de guitarra com seis botões. Yoshi's Wolly World traz o simpático dinossauro a um mundo feito de lã. O visual bonito e o estilo tradicional de plataforma são uma receita de sucesso para a Nintendo. Assassin's Creed Syndicate se passa na bela e importante Inglaterra da Era Vitoriana, com a novidade de apresentar dois protagonistas, um homem e uma mulher. Halo 5 Guardians vai fazer a alegria de quem não dispensa um bom multiplayer online de tiro. Sobrou alguns trocados aí, né? Porque a lista de jogos que devem bombar a partir de novembro é só feita de gigantes. Need for Speed tem mais personalizações do que nunca e promete recuperar o espírito da franquia. Call of Duty Black Ops 3 se passa no futuro e dá muita importância para aparatos tecnológicos e a ciência. O seu próprio esquadrão é praticamente um grupo de elite de super soldados e, claro, o modo zumbi já está confirmado. Fallout 4 tem uma quantidade incrível de modos de jogo e deixou todo mundo de queixo caído nas apresentações da E3. Rise of the Tomb Raider é uma sequência das aventuras de Lara Croft com mais ação, mais suspense e a exploração de tumbas de civilizações antigas. O jogo que todo fã de Guerra nas Estrelas sempre sonhou em jogar deve ser Star Wars Battlefronts. São batalhas intensas em cenários famosos, combates em naves e até encontros com Darth Vader. XCOM 2 continua o estilo de estratégia por turnos do original, com a diferença de que agora os alienígenas dominaram a Terra. Você é a última esperança da humanidade, então não deixe a gente na mão. Fechando o ano, temos as loucuras do mundo livre, leve e solto, de Just Cause 3. O novo Hitman também chega com boas expectativas e muitos disfarces diferentes para o Agente 47. Ufa, é isso aí. O segundo semestre de 2015 está cheio de novidades. Prepare a sua conta bancária e já comece o aquecimento para o ano que vem, porque o mundo dos games não para. Acesse o BJ para mais novidades, assine o canal para mais vídeos como esse e até a próxima.